E aí turminha do terceiro ano, como é que vocês estão? Estão todos bem? Pegue o seu livro de inglês e abre lá na página 45, ok? Nós vamos fazer essa page aqui, tá bom? E nessa página turminha, vocês podem observar que nós temos aqui 4 listas, ok? São 4 listas de mercado, só que essas listas, elas são listas desenhadas, né? Então vamos supor aí que a mãe da Nicole desenhou alguns produtos pra ela, como ela às vezes de repente não sabe, lógico que ela já saberia ler, né? Mas aqui as listas por ser desenhada, né? A gente vai montar depois a Nicole's list, que daí ela vai ser escrita, tá bom? Vamos começar com a lista number one. Olha só o que nós temos. Bananas, ok? Chips, que são aquelas batatas fritas, né? Chocolate. E aqui a gente tem o quê? Oranges, isso mesmo. E o que nós temos na lista number two? Pears, carrots, cereal, soda, que é refrigerante em inglês, tá? Lista number three. Grapes, corn, pineapple, melons, ok? E o que nós temos na lista number four? Do you know, for example, how can I say pepino in English? Como é que eu falo pepino em inglês? Você sabe? Ok? Repeat with me. Cucumber. Cucumber. Pepino em inglês. Então nós temos cucumber, broccoli, pineapples. Oh, sorry, no. This is apples. Apples and pizza. Yes, ok, pizza. Então atenção, olha só. Faz de conta que eu estou falando assim, Hey Nicole, você vai marcar agora quatro itens que você vai lá no mercado comprar pra mim, tá? Então fiquem atentos, a teacher vai falar quatro produtos e você vai ver qual que é a lista que eu estou falando. Se é a lista number one, se é a two, se é a three ou se é a lista number four. Qual for a lista que você acha que é, você vai fazer então um xizinho na bolinha. Vocês viram que cada lista tem uma bolinha. Ah, eu acho que é a lista number two. Então faz um xizinho lá. Mas a teacher não falou a lista dela ainda. Are we ready? Preparados? Então olha só. I like to go shopping, ela diz. Eu gosto de ir às compras. A minha lista de compras para o dia de hoje é... Vamos lá, atenção. Grapes, six corns, one pineapple and two melons. E aí? Já sabe qual é essa lista? Vou falar de novo. Vamos lá, atenção. Grapes, six corns, one pineapple and two melons. Oh, very easy, teacher. Lista number three. Isso mesmo. Então você vem aqui na lista número três e faz um xiz aqui, tá bom? Então agora a gente vai, ó, Nicole's List. Nós vamos escrever então quais são esses produtos que a Nicole comprou, né? Que a mãe dela havia pedido. Vamos lá, o primeiro lá em cima a gente pode ver que é grapes. Isso mesmo. Vamos escrever então, ó. Grapes. Grapes. Depois a gente tem six corns, que são seis milhos. Ó, six corns. Seis milhos. Six corns. Depois de six corns, nós temos one pineapple, né? É um abacaxi só. One pineapple. Escreve pineapple. One pineapple. Ok? Pineapple. E por último, two melons. Two melons. Two melons. Pronto. Os produtos estão escritos aqui. Não se esqueçam que aqui é uma letra R, galera. Corns. Tá bom? Corns. Então, a gente tem grapes, six corns, one pineapple and two melons. Ok? Bom, depois que a gente preencheu aí então a pay de 45, né? Nós temos aqui o don't forget. Olha só. Nós temos um quadrinho de numbers. Inclusive, esses numbers vão até o 20. Vamos contar? Vamos ver cada um deles então? Então, olha só. Aí nós temos... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. E o vinte, twenty, tá? Escrito twenty, não é errado falar twenty, tá? Mas quando for, por exemplo, vinte e um, fica muito mais sonoro, né? Twenty-one, twenty-two, twenty-three, do que twenty-one, twenty-two. Não está errado, tá? Mas o inglês americano, ele é mais pronunciado twenty, twenty-four, twenty-six, ok? Bom, aí então a gente vai lá pra page forty-six, né? Na página quarenta e seis, onde a gente tem dois carrinhos de supermarket, né? Uma, inclusive, está escrito healthy food, tá? Que é alimento saudável. Unhealthy food, que é alimento que não é saudável, né? São aqueles alimentos que não traz muitos benefícios, né? Pra quem come todo dia. De vez em quando, no problem, né? Vou dar um exemplo da pizza, né? Imagina se você comesse pizza every day, todos os dias, né? Você já teria ido pro hospital, porque uma pizza não tem nutriente, vitamina, tudo aquilo que o nosso corpo precisa, né? Mas, teacher, de vez em quando, no problem, it's very common, né? Bom, para este exercício, vamos pegar os adesivos que se encontram lá na page eighty-three, na oitenta e três, tá? Agora, teacher, que é esses adesivos aqui, ó, tá bom? Ó, da pera, vamos falar já em inglês, né? Bear, carrot, milk, lettuce, que é alface em inglês, chocolate. Olha aqui, ó, popcorn, soda, cooks, chips, candies, que são as balinhas, né? Em inglês, papaya, e aqui nós temos grapes. Então, eu quero todos esses adesivos. Pode ficar, no caso, com a cartela em mãos, né? Faz aqui, ó, recorta aqui, ó, né? E fica com a cartelinha em mãos, que eu acho mais fácil, tá? Volta lá, então, na page... Page forty-six, na página quarenta e seis, tá bom? Bom, então vamos lá, turminho. Se vocês quiserem fazer algo para não se perder, seria interessante que lá no health food, no primeiro carrinho, vocês fizessem uma carinha de happy, ok? Faz uma carinha de happy aqui, ó, bem próximo, onde tá escrito health food, tá? E no unhealth food, faz uma carinha de sede, tá? Pra você lembrar que ali, a gente vai colocar os alimentos que não podem ser consumidos every day, todos os dias, tá bom? Então, vamos para o primeiro aqui, ó, no health food. Vamos lá. Quais são esses alimentos que você vai colar ali, hein? Vamos lá, alimentos que você pode comer todo dia, que vai te fazer bem. Carrots, cenouras, muito bem, vai lá, pode colar. No primeiro carrinho, tá? O que mais que a gente pode comer todo dia, que vai fazer bem? Lettos, alface, isso mesmo. And drink milk, beber leite, no problem, né? Papaya, é uma mão, every day, você pode comer frutas todos os dias, né? Grapes, uvas, of course. E pear, né? Pera também é um produto, desculpa, uma fruta que pode ser consumida every day, é health food, tá? Aprovado, alimento saudável, né? Bom, o que é que nos restou aí para unhealth food, que são os alimentos que não são saudáveis, tá? Não é que você não possa comer, mas é bom que coma de vez em quando. E evitar um pouco, também vai tornar o seu organismo mais strong, né? Mais forte. Então, no outro carrinho, no carrinho unhealth, nesse aqui, o que é que nós vamos colar nele? Nós vamos colar soda, que é refrigerante, candies, que são as balinhas, os docinhos, chips, que são as batatas fritas. Nós vamos colar cookies, os biscoitos, né? As bolachas aí. Vamos colar chocolate, né? O chocolate. E também vamos colar popcorn, que é a pipoca, tá bom? Então, aí depois que você vir a colar, né? O health food, alimento saudável. E o unhealth food, o alimento que não são saudáveis, nós temos um check the health food. Você vai fazer um check it. O que é um check it? É aquele Vzinho, assim, ó. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Check it, ok? Aquele Vzinho. Também pode ser um X, no problem, tá? E a gente vai fazer uma seleção de quais são os produtos aqui, que são os alimentos saudáveis, né? Olha aqui, ó. Os health food. Vamos lá. So, ó. Quando a teacher fizer assim, significa que você vai fazer o check it, ok? Então, vou ler pra vocês a primeira lista aqui, ó. Soda, carrots, milk, candies, chips, lettoes. Pronto. Então, aqui foram três produtos marcados, né? Vamos pra outra coluninha agora, vamos lá. Cooks, papaya, chocolate, grapes, potter. Corn, pear. Então, lembrando que esse joinha da teacher, a gente faz o check it na frente dos produtos. Então, nós finalizamos agora esse lado aqui, que também são mais três. Então, três produtos aqui, três produtos aqui, ok? And now, finish our English class, ok? See you next week. Practice, memorize, and sing a song, and write, listen, study English. De alguma forma aí, se divirtam, né? Com a língua inglesa, das várias habilidades que ela tem disponível aí pra você que gosta, curte, se interessa, tá bom? Bye, bye, class. See you next week. A big kiss for you.